Deus vai mudar o teu, o vento vai acalmar, derruba toda a barreira. Que vende teu caminho, ele é o todo poder, destrói o mal por você, o inimigo está vencido. Amém. Amém. O inimigo está vencido. Amém. 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 Deus vai mudar o teu, o vento vai acalmar, derruba toda a barreira, que impede teu caminhar. Ele é o todo poderoso, destrói o mal por você, o inimigo está vencido. Amém.